Música Você está a separar e se chega lá, eles juntam tudo. Se acha que os resíduos são todos misturados quando são recolhidos pelo mesmo caminhão, acredite que está enganado. A Associação de Municípios da região do Planalto Beirão explica-lhe porquê. Cada ecoponto é recolhido separadamente. Hoje venho recolher o ecoponto azul, que é o do cartão, e irei voltar para recolher o ecoponto amarelo das embalagens e depois o ecoponto verde do vidro. Se faz a separação doméstica, saberá identificar que o vidro é no ecoponto verde, o papel e cartão no azul e o plástico e metal no amarelo. A Associação de Municípios da região do Planalto Beirão garante circuitos específicos para cada fluxo na recolha seletiva de resíduos. Diariamente, são realizados mais de 20 circuitos de recolha seletiva nos ecopontos dos 19 municípios associados. Depois de recolhidos seletivamente, os resíduos que chegam ao centro de tratamento são ainda processados antes de seguirem para a indústria da reciclagem. Na triagem de embalagens, são separados o metal e o plástico, consoante a sua composição, de modo a cumprir as especificações técnicas que permitem a sua reciclagem. Aqui, através da mais recente tecnologia e também pela ação de operadores especializados, as embalagens são separadas e preparadas para serem recicladas. Também o cartão tem a sua unidade de processamento independente, que assegura a qualidade do material encaminhado para a reciclagem. Por seu lado, o vidro, após recolha, é depositado no cais de descarga e posteriormente enviado para as unidades de reciclagem. As viaturas da Associação de Municípios da região do Planalto Beirão asseguram a recolha adequada dos resíduos depositados nos 2.800 ecopontos da região, permitindo assim que a reciclagem continue a crescer. Sabia que nos últimos 4 anos duplicou-se a quantidade de resíduos encaminhados para a reciclagem? Estamos no bom caminho. Contamos consigo para fazer parte desta mudança. Peço a todos que reciclem. Quanto mais melhor, aproveitem todos.